Fala pessoal, todos bem aí? Essa viola do Matheus já passou por aqui e ela veio na verdade para tentar colar de novo o miolo do cavalete, aonde eu não pus pino. E como eu tô com uma cola mais forte do que a Taito Bond que eu usei na ocasião da visita, eu falei para ele trazer para tentarmos então com essa nova cola. Então ele adicionou aqui o cordal, eu achei bonito para caramba, foi um paliativo, acho que se não tivesse instalado o cordal, talvez o cavalete até tivesse subido mesmo com os pinos, porque ele descolou bastante aqui na região central. E eu vou atualizando aí, agora são três dias que ele vai ficar prensado e vamos ver como ele se comporta, tá bom? Abraços!